Os dados de audiência da TV Brasil no mês de agosto de 2022 indicam que a emissora ocupava o quinto lugar de audiência no país. Entretanto, possuía tão somente audiência de 0,30 pontos de audiência, enquanto as emissoras líderes possuíam, respectivamente, 11,8, 3,4 e 3,33 pontos de audiência. Cada ponto de audiência equivale a 250 mil domicílios sintonizados. Assim, a audiência da TV Brasil equivaleria a 70 mil domicílios no mês de agosto de 2022. E essa circunstância, no cotejo com o quantitativo de eleitores votantes, afasta a ideia de que a conduta possui gravidade concreta a impactar negativamente a isonomia do processo eleitoral. Não encontro, em suma, ainda que considere como retocável a valoração qualitativa feita pelo relator, desequilíbrio na disputa apto a autorizar a procedência da AIG e, consequentemente, aplicar a inelegibilidade ao investigado.